Bem-vindos ao Sobrescuta Especial. Hoje estamos com o Francisco Rodrigues dos Santos que assinala por agora a passagem do seu primeiro ano na liderança do CDS. Precisamente hoje, num artigo publicado, num artigo de opinião publicado no Observador, Adolfo Mesquita Nunes pede a convocação de eleições internas, porque diz que o CDS tem um problema de sobrevivência e diz também que não há muito tempo para resolver esse problema. E acho que o que é importante perceber agora é se está disposto a ir a votos imediatamente, antes mesmo das autárquicas, para perceber o que é que o Partido pensa disto. Bom dia, Miguel, Rui Pedro e Miguel. Obrigado pela oportunidade de estar a conversar com o Observador. Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, na circunstância atual que o país atravessa, eu creio que o foco de qualquer partido democrático com responsabilidades políticas nos órgãos de soberania deve ser precisamente colocar o interesse nacional acima da mereceria interna dos partidos. Foi isso que eu procurei fazer na minha ação enquanto líder do partido, que foi atravessada por esta grave pandemia, que agora bate todos os recordes ao nível da mortalidade e também do número de infectados. Ontem foram quase 300 mortos, Portugal é o país no mundo, por um milhão de habitantes, que tem as mais altas taxas de mortalidade e, ao nível de infectados, prova que a pandemia está absolutamente descontrolada. E eu, o apelo que faço, também dentro do meu próprio partido, é que todos nós que tenhamos a capacidade de dirigir esforços em empenhar a nossa própria competência e experiência no ataque a esta pandemia e a dar condições ao Governo para salvar vidas de portugueses. No entanto, como referiu e bem, eu tomei boa nota e registrei a opinião da Adolfo Mosquita Nunes, que de resto corre ao arrepio da opinião que tinha expressado no último Conselho Nacional, que ocorreu há, sensivelmente, um mês, onde defendeu precisamente a tese contrária, que esta direcção tinha que concluir o seu mandato. Mas eu queria assegurar o país e os militantes do partido que este lugar não é meu, este lugar pertence aos militantes do CDS. Eu não fui eleito por padrinhos, por barões do partido, fui eleito pelas bases, pelos militantes, que sabem desde a primeira hora que este lugar lhes pertence e que eu construí um partido de baixo para cima e não de cima para baixo. Portanto, admite convocar eleições agora, é isso? O que lhe estou a dizer é que eu tenho uma agenda do partido que está marcada, tenho reuniões previamente agendadas esta semana com os órgãos nacionais do partido, nomeadamente a Comissão Política e a Comissão Executiva e, naturalmente, analisaremos estas questões que foram suscitadas pelo militante Adolfo Mosquita Nunes, que saúdo naturalmente por regressa à atividade interna do partido depois de em plena campanha. Portanto, admite convocar eleições para agora? Como lhe digo, eu estou totalmente solto e totalmente livre, como dizia o hino da Juventude do Plá, que eu presidi. Portanto, eu gostava de discutir esta questão dentro dos órgãos internos do partido e mais. Eu ontem, até porque, vamos ver, na realidade o próprio Francisco Rodrigues dos Santos tem falado várias vezes de tentativas de boicote. Portanto, esta podia ser uma oportunidade de resolver isso e perceber o que é que o partido pensa. Eu gostava também de saber o que Adolfo Mosquita Nunes pensa. Eu disse no último Conselho Nacional que, seguindo o mote que tenho lançado desde que fui eleito presidente do partido, tentar reunificar o CDS, independentemente das faças e das trincheiras, quero escutar todas as sensibilidades. E, curiosamente, veja a ironia do destino, ontem liguei a Adolfo Mosquita Nunes durante o início da tarde, para me encontrar com ele neste mês, para conversarmos. Não me atendeu, ligou-me, devolveu-me uma chamada ao final do dia, dando nota deste mesmo artigo. Portanto, o meu objetivo era, precisamente, ter uma conversa franca, leal e preservar o CDS. Mas agora já sabe o que é que ele pensa. Claro, exatamente. Pensa que o senhor não funciona. Acha que se fosse a eleições contra ele, enfim, ele não diz que se candidata, limita-se a pedir. Acha que ganhava? Olha, eu, sempre que fui a votos, dentro do meu próprio partido, contei com o apoio maioritário dos militantes, como aconteceu no último congresso, onde a minha direção foi eleita com mais 65% dos votos. E, de resto, tive-me perfeitamente legitimado para continuar este mandato. Agora, estas questões suscitadas sobre a sobrevência do CDS, eu gostava de avivar um bocadinho as minhas memórias de que não fui o líder do CDS, nem pertencia à direção, que conduzi o CDS ao pior resultado eleitoral da sua história, 4%, e que plantou à direita do CDS dois novos partidos que concorrem diretamente com ele. E custa-me um bocadinho aceitar esta narrativa de desgaste público do CDS, que, de resto, não é novo neste artigo de opinião, mas em que muitas figuras é conhecido, e as fontes que alimentam as notícias acerca do CDS, de querer desgastar esta liderança externamente quando o partido está numa situação, de facto, em que exige de todos nós uma capacidade de nos reinventarmos e de afirmarmos o CDS. Repare numa coisa, as lideranças são avaliadas por resultados eleitorais. Vamos, então, aos dois testes da minha liderança. Eleições legislativas regionais dos Açores. Pela primeira vez enfrentámos o Chega e a Iniciativa Liberal, depois de estarem institucionalizados no Parlamento. Conseguimos o estatuto de terceira força política nos Açores. Tivemos mais votos com o Bloco de Esquerda e o PCP juntos. Tivemos mais 1.700 votos do que nas legislativas de 2019 e estamos a governar, pela primeira vez na história, na região autónoma dos Açores. Sou presidenciais. Mas, desculpe, está a comparar eleições regionais nos Açores com legislativas. Se formos comparar as regionais dos Açores, as coisas anteriores, a verdade é que perdeu votos. Exatamente. Perdeu 940 votos. É isso mesmo. Não só perdeu 940 votos, como à direita, todos ganharam muitos votos. O PSD ganhou 6.301 votos, o Chega ganhou 5.260 votos e a Iniciativa Liberal ganhou 2.012 votos. Portanto, havia muitos votos à direita para conquistar e o seu CDS perdeu. Perdeu 940. E, de facto, ficou com uma terceira força política, mas, como sabe, a diferença para o Chega não chega a mil votos. Certo. Foi assim uma vitória tão grande? Na realidade, foram para o governo à boleia dos votos ganhos pelo PSD e pelo Chega nos Açores. Eu consigo perceber que o CDS perdeu votos, mas, se repare, nós estamos a enfrentar um contexto à nossa direita que nunca na história se verificou. Ou seja, nós temos dois partidos sentados no hemiciclo à direita do CDS. Não, desculpe-me, nos Açores o contexto que está a enfrentar é de a direita ter mais votos. Sim, evidentemente. Os eleitores de direita não querem votar no seu CDS, preferem votar noutros partidos. Até seria uma boa altura para ganhar votos, porque há mais eleitores disponíveis a votar na direita. Não escolhem o CDS. Não, ouça, o CDS conseguiu ser à direita do PSD o partido mais votado, portanto, não podemos camotear essa realidade. Acontece é que o CDS perdeu 900 e picos votos, mas também, se observarmos a leitura e a grelha dos resultados, verificamos que isso foi um epifenómeno que aconteceu na ilha de São Miguel, onde o CDS tradicionalmente é sempre bastante fraco. Em todas as outras, repare, nós não ganhámos a ilha de São Jorge apenas por 17 votos, crescemos também na ilha terceira e tivemos ótimos resultados no restante arquipela. De facto, temos um problema em São Miguel que temos que culmatar. Agora, é preciso dizer que o CDS resistiu, influencia as políticas e sem o CDS não havia governo da região autónoma. Somos a segunda força política que compõe essa solução governativa. Claro que é normal que partidos que nasceram agora, emergentes, que não tenham o dano reputacional do CDS, o desgaste da nossa marca concorra e consegue atingir novos eleitorados. E não é necessariamente verdade que muitos deles vão buscar votos à direita, como se vê através dos estudos de opinião, onde é que existem essas flutuações eleitorais, muitas vezes até vem do lado diametralmente oposto, como é o caso da extrema esquerda. Agora, é uma nova geometria... Então, acha que o líder do CDS nos Açores, que aliás é seu vice-presidente, tem um problema, tem um dano reputacional... Não, não, eu estou a dizer a marca CDS. A marca. A marca CDS, é a isso que eu me refiro. Porque, de facto, o CDS ficou depauperado há um ano atrás, quando fomos sujeitos a eleições legislativas, e está neste momento a reerguer-se, e o primeiro teste foi as eleições legislativas de Açores, e nós conseguimos catapultar o partido para uma dimensão do governo que nunca tinha acontecido na nossa história, e deixe-me dizer, Miguel, tivemos mais votos que o Bloco de Esquerda e o PCP juntos. Eu creio que isso é bastante positivo. Agora, há outra realidade, que são as eleições presidenciais. Nós teremos tempo para ir também às eleições presidenciais, só uma pergunta para perceber claramente. Há pouco remeteu a decisão sobre ir a votos internamente para as reuniões que vai ter com os órgãos do CDS, mas há aqui um lado de vontade pessoal. Tem vontade pessoal de ir a votos? Eu tenho vontade pessoal para cumprir o meu mandato, e eu não provoco incidentes internos no partido para interromper as lideranças. Ainda não percebo qual é que é o argumento, porque confesso que não tive a ocasião ainda de ler o artigo. O argumento pode resumir-se a não está a resultar. Ok, não está a resultar, e eu tenho argumentos para contrariar essa tese, nomeadamente a nível dos resultados eleitorais. Era uma boa altura para clarificar, eram eleições internas. Sim, mas eu estou disponível para haver clarificações dentro do CDS. Agora, eu quero perceber quais são as motivações de fundo que estão por trás disto, porque a verdade é que desde que fui eleito presidente do partido, tenho contado com um conjunto de protagonistas que, através da comunicação social, se têm empenhado em desgastar a imagem do CDS e a depauperar a credibilidade do próprio líder. Qual são nomes? Não vou referir ao... Mas é uma questão de frontalidade, porque se essas pessoas fazem isso, e muitas vezes não frontalmente, falar na existência delas é preciso saber quem elas são. Não, mas há uma diferença entre os críticos internos e o presidente do CDS. É que eu falo nos órgãos próprios do partido e não contribuo para a lavagem de roupa suja na comunicação social. E então eu entendo que é meu dever institucional discutir os assuntos dentro de portas, preservando a imagem do partido. E as pessoas sabem quem são. Aliás, uns falam em ONU, outros falam em off pós-journalistas. E eu não tenho por risos rigorosamente nenhum em notar que não foi esta liderança que permitiu ao CDS baixar de 18 deputados para 5 deputados, plantar dois partidos à direita do CDS e estar agora a lidar com uma circunstância que herdou de um partido, do ponto de vista financeiro, desgastadíssimo, que agora é o responsável pelo estado em que se encontra o CDS, que de resto, nem dados objetivos, eu estou satisfeito com os resultados que obtivemos até agora, se a nível interno há pessoas que gostariam de ter um controle material sobre o CDS, de ter a disposição de poder escolher representantes, de manter o estado com o estabelecimento, as pessoas sabiam que a minha candidatura não era. Não é apenas Adolfo Mesquita, não nos foi o único nome que podemos trabalhar, porque é o único nome que referiu aqui e foi porque hoje publicou um artigo de opinião no Observador, mas, por exemplo, José Ribeiro e Castro julgam serem suspeitos de ser um apoiante da Associação Cristas, não tem qualquer ligação com a anterior direção. Escreveu há dias que qualquer dia não sobra nada do CDS. Isto também está errado nesta análise que faz? Não, ouça, eu compreendo que a própria reconfiguração da direita obriga a uma relação profunda por parte dos partidos tradicionais. E eu já tinha expressado no passado essa vontade de ter este diálogo interno no CDS para compreender qual é o posicionamento exato que o Partido deve manter. Eu tenho a minha opinião, que tem de resto apresentado nos órgãos próprios do Partido e através da mensagem política da proposta do CDS, mas creio que devemos tocar a rebate e perceber que forma é que o CDS consegue enfrentar essas ameaças que neste momento tem no seu espaço político. Isto é óbvio para todos. Agora, dizer que o CDS é irrelevante quando governa na região autónoma da Madeira, governa na região autónoma dos Açores, contribuiu na proporção que lhe é devida. Assunção Cristas também teve essa vitória. Perdeu votos na Madeira e foi para o Governo. Na altura não. E na altura, como viu, não tivemos críticos. O que eu acho verdadeiramente curioso é que durante a direção anterior, todas estas penalidades que agora rasgam as vestes e batem com a mão no peito, dizer que o CDS está muito mal, ou foram coordenadores do programa eleitoral, que foi a voto e teve 4%, ou foram indefetíveis da direção anterior até à última hora. José Ribeiro e Castro, não. Sim, José Ribeiro e Castro, não. Mas José Ribeiro e Castro tem sido uma pessoa que tem tido uma postura absolutamente construtiva com esta direção do Partido. Eu tenho bastante admiração e diferença por José Ribeiro e Castro, que é alguém que me contacta a dar os seus inputos, os seus contributos, as suas propostas para ajudar o CDS. Portanto, aqui está uma grande diferença e podemos estabelecer uma dicotomia entre aqueles que querem ajudar verdadeiramente o Partido ou aqueles que na comunicação social tentam destruir o próprio CDS. Posso dar-lhe outro exemplo? Manuel Monteiro diz que há fragilidades objetivas e manifestas no CDS e no PSD também. Também está enganado sobre a análise que faz? Mas, Pedro, eu acabei de dizer que o José Ribeiro e Castro não estava enganado e que Manuel Monteiro também não estão enganados. Eu sou o primeiro a reconhecer isso com toda a humildade. Agora, o que eu não aceito é que queiram a sacar responsabilidades à direção deste partido pela circunstância em que o CDS hoje em dia faz o seu combate político. Eu tenho uma proposta política para o CDS e a proposta não é exígua, é clara, embora numa sociedade cada vez mais polarizada nós temos de nos dizer para a nossa gente e ter a capacidade de seduzir o eleitorado. Agora, perguntam-me assim, há alguns apresentam soluções dentro até do próprio CDS que o partido devia aproximar-se de franjas mais radicais e reproduzir esses segmentos do discurso. Eu não estou disponível para fazer isso, porque o CDS tem que ser igual a si próprio, conservar os seus valores, ter uma moderação na ação e representar uma direita social que sempre foi a sua, nunca se quis extravestir noutro tipo de extremismo. Se isto é popular nos dias de hoje, acredito que não seja, mas nós devemos morrer por estas convicções, desde que isto represente a tradução daquilo que é o pensamento humanista que está no CDS. Português, sem ter que os mudar. Agora, nós observamos que numa sociedade cada vez mais estigmatizada, em que vale mais o som de bait do que a proposta política, em que muitas vezes é mais interessante dividir portugueses com causos uns contra os outros, ao ter discursos irresponsáveis que não conseguem apresentar soluções para os problemas normais das pessoas, mas que geram um broá e um alarido mediático que concentra todas as atenções, eu prefiro que o CDS mantenha nessa esteira ser um partido responsável, institucional, profundamente moderado, mas que tenha uma proposta que ative as pessoas e responda aos seus problemas. E eu já lhes disse quais são, é dirigir-me para os idosos, que estão cada vez mais isolados, cuidar de quem cuidou de nós, que têm falta de rendimentos e estão a morrer com esta pandemia, dirigir-nos aos mais jovens, eu tenho 32 anos e 6 dificuldades que a minha geração atravessa no início de carreira, em ter um trabalho estável, uma remuneração condigna com a sua qualificação profissional, em ter uma habitação, em constituir família, combater a precariedade e os falsos recibos verdes e, de resto, também ter uma mensagem regeneradora do sistema político. Inovação, propostas de combate à corrupção, como já temos agora a insistir, limitação de mandatos para todos os deputados, mudar as regras do sistema político, onde certamente contarei com José Ribeiro e Castro, enfim, eu creio que o CDS não se pode desviar do seu caminho. Agora, se isto hoje é mais difícil do que antigamente, porque temos uma concorrência, se quiserem, que se pode dar ao luxo, ter um discurso mais irresponsável e demagógico e populista, é mais difícil. Agora, eu quero também perceber quais é que são as soluções que estes críticos acérrimos do partido, que quando não havia concorrência à direita, conduziram o partido ao pior resultado sempre, tenham para o momento atual e até hoje não recebi uma, apesar dos vários apelos. Não tem uma única solução para o CDS. Não temo que, se não convocar eleições como está a ser desafiado agora, possa haver uma debandada de saída de alguns quadros importantes do partido ou até mesmo ficar com alguns não inscritos na bancada. Olha, eu quero dizer o seguinte, eu conto com todos aqueles que querem estar no CDS por convicção, porque acreditam no partido e nos seus valores, porque as lideranças vão e os partidos ficam. E é nestas alturas de combate... Se Adolfo Mesquita Nunes e outros saírem, não há problema para o líder do CDS. Se entenderem que essa é a opção, a inconsciência que toma, eu respeitarei sempre a sua liberdade. E se ficasse com deputados não inscritos, algum deles abandonar alguma coisa? Mas essa não é uma pergunta que tenho que colocar a mim, Rui Pedro. Isso é uma questão que pertence a cada um. Mas teme isso, só perguntar se teme essa situação, ou se já pensou nisso? Eu não temo, nem sequer pensei nela, confesso-lhe. Vamos ver uma coisa, é nas alturas mais árduas que também se vê a craveira dos militantes e dos dirigentes, porque nas alturas fáceis todos estavam cá, onde havia lugares para distribuir, no governo, onde havia colocações na administração do Estado, aí éramos todos do CDS e batíamos com a mão no peito. Quando a luta aperta, é que eu quero olhar quem são as pessoas que estão ao meu lado, e ao lado desta direção para ajudar a reerguer o partido. E o que tenho visto de alguns setores do CDS é alguém interiorizar as críticas que são feitas pelos nossos adversários políticos, e pior do que isso, alguém atravessar para o exterior um guião para descredibilizar esta mesma direção. Esses não são amigos do CDS, são alguém que nesta altura quer ser adversário do próprio partido. Portanto, se nas alturas de vacas gordas todos estão disponíveis para ajudar o partido, nas vacas magras há certamente gente que vai desertar, mas sinceramente eu prefiro contar com aqueles que ficam do que com aqueles que estão no CDS, pelas suas conveniências ou ao sabor do vento, e que não procuram servir o interesse do partido. Mas afinal as coisas estão a correr bem, estamos num período de vacas magras, afinal estou um bocado baralhado. As coisas estão a correr bem, o CDS está a ganhar força e a até vai para o governo dos Açores, ou as coisas estão afinal a correr mal? Não, é isso que lhe estou a dizer. Para algumas pessoas o diagnóstico é este, que as coisas estão a correr mal, compreendo? Eu não tenho essa opinião. Eu quero ter abusamento de Cristo ali nesta matéria. As direcções dos partidos avaliam-se pelos resultados eleitorais. O Miguel disse a pouquinho porque falaríamos de presidenciais, portanto agora eu me excuso a fazer esse comentário. Nós em legislativas regionais dos Açores, em eleições brasileiras, tivemos bons resultados que cumpriram os objetivos do CDS. Quanto ao mais, há certamente coisas a melhorar. Temos que redefinir o posicionamento do CDS dentro desta geometria que agora existe à nossa direita. Estamos num ciclo difícil na vida do país, atravessados por uma pandemia que condiciona a nossa própria atividade política. Mas eu tenho a certeza que o CDS tem instrumentos, tem condições, tem figuras, tem personalidades para continuar a sua afirmação num processo progressivamente crescente. E é isto que eu estou a referir. Agora, se alguns acham que a coisa está mal, é a sua opinião que eu respeito e registro. Outros, como eu, têm a confiança de que o caminho que está a ser feito terá frutos e que não têm resultados imediatos como um estalar de dedos de um momento para o outro. Mas se têm essa confiança, se têm esse discurso, se têm essa agenda, por que não ir a votos? Claramente, por que não assumir claramente que estou disponível para ir a votos e testar a minha liderança? Porque isto não é assim. O ex-dirigente do CDS, de repente, volta a interessar-se pela vida política do Partido, depois de ter coordenado um programa eleitoral e ter abandonado as pessoas do CDS. Pode ser encrado com medo de ir a votos. Mas não tem medo de ir rigorosamente nenhum. Já o disse aqui. Agora, isto não se convocam em eleições do CDS por dar cá aquela palha, porque há um ex-dirigente do CDS que decide regressar a ter opiniões sobre a vida interna do Partido, depois de se ter dedicado à vida profissional, e os órgãos vão todos atrás e convocam, porque os partidos são instituições, têm regras próprias, têm órgãos para tomar essas devidas deliberações. E, de resto, nada impede que Adolfo Mesquitarum seja consequente com o artigo que escreveu e reúna as assinaturas necessárias para convocar um Conselho Nacional, de resto um quinto dos membros, para que possa deliberar a convocação do Congresso. Portanto, eu acho que esta pergunta não tem de ser colocada a mim, mas sim ao Adolfo, se quer ou não ser consequente com o artigo que escreveu, porque eu olhei para os estatutos do Partido, atentamente, e não observei na norma relativamente à convocação do Conselho Nacional artigos no observador, por muito respeitável que seja o observador, como sabem, que é que eu muito estimo. Portanto, artigos no observador não é uma fórmula de convocar Conselhos Nacionais. Então, se entenderem que esse é o caminho, vamos a isso. Agora, eu tenho, de facto, uma preparação das eleições autárquicas para fazer e as pessoas, ao terem este tipo de manifestações públicas nesta altura da vida do Partido, onde temos um ciclo eleitoral exigentíssimo como são as autárquicas, não têm noção, ou se calhar têm, do dano que estão a causar ao Partido, numa altura em que precisamos naturalmente nos financiar junto da banca para conseguir desenrolar uma campanha condigna e que corresponda aos objetivos do CDS. Portanto, o meu foco tem sido o Partido e o País. Primeiro o País, depois o Partido. E daí que eu esteja absolutamente concentrado nas eleições autárquicas que tenho pela frente com o nosso Comunidade Nacional, é isso que estamos a preparar. E uma parte da ação do CDS deve-se muito ao Grupo Parlamentar e ao que é feito na Assembleia da República. Como é que está a sua relação com o Grupo Parlamentar do CDS? A minha relação com o Grupo Parlamentar do CDS é boa, francamente, e falando com a máxima honestidade. Percebamos o seguinte... Então, o episódio com Telmo Correia já está ultravassado. Claro que está. Reparem, eu sou Presidente do CDS, manifestei uma opinião que pode ser contrária à do Telmo Correia ou de qualquer outro deputado. Mas no último Conselho Nacional, Telmo Correia falou até em hipocrisia, acusou a atual direcção de hipocrisia, por estar constantemente a fazer apelos à União e não dar sinais disso. É um sintoma de uma boa relação com a... Eu não retivo essa crítica do Telmo Correia, com franqueza. Até porque eu acho que este Conselho Nacional foi quase transmitido em stream na comunicação social e não foi certamente pelos membros desta direcção. Agora, o que é que eu noto? Noto que este Grupo Parlamentar não foi escolhido por mim. Isto é importante deixar claro, como é do conhecimento de todos. Mas cada um deles acho que tem feito um excelente trabalho em sede parlamentar. O Grupo Parlamentar é um instrumento fundamental para o trabalho político do CDS e é, de facto, exigente fazer esta coordenação entre a direcção do Partido e o Grupo Parlamentar. Aqui a questão é que o Sr. Grupo Parlamentar não reconhece o trabalho que a direcção atual do CDS está a fazer. Por exemplo, João Almeida diz que o Partido está muito pior do que estava há um ano. É isto que as pessoas dizem quando há uma boa relação? É assim, as pessoas podem ter uma boa relação e ter opiniões diferentes. O João Almeida terá a sua. Agora, eu gostava de recordar que o Partido não é só a direcção do CDS. O Partido também compõe os outros órgãos, como é o caso do Grupo Parlamentar. E dizer que o Partido está muito mal, eu acho que isto também soou um bocado autocrítica do próprio deputado João Almeida, porque sabemos que este trabalho tem sido desenvolvido em conjunto e, atendendo ao próprio mediatismo que tem a facilidade de aparecer do nosso grupo parlamentar, que eu acho que tem feito um balanço positivo, não concordo com a opinião do João Almeida, acho que o parlamentar tem feito um bom trabalho, assim como a direcção, eu creio que este binómio está a funcionar. Se me pergunta, temos divergências de opinião? Naturalmente que temos. Nem sempre estamos de acordo. É verdade, mas acho que temos sabido articular posições e consertar ideias naquilo que é fundamental e essencial. No resto, diagnóstico é de um fará os seus. E eu não tenho razões de queixa do Grupo Parlamentar. Então vamos ao terceiro exemplo. O João Gonçalves Pereira, também um dos cinco deputados e já vamos no terceiro deputado do CDS, disse que a sua liderança está a falhar e até avançou com o nome de Cecília Meirelles para lhe suceder no cargo. Mais uma vez, isto é um sintoma de uma boa relação entre a direcção e o Grupo Parlamentar? Já vamos no terceiro deputado, que faz críticas abertas. Claro, mas eu, estamos nesta entrevista, talvez 20 minutos, estamos a falar sempre da vida interna do CDS. Eu acho respeitável, mas numa altura que o país atravessa, eu gostava de falar também das propostas do CDS para o país. Mas não vou fugir à sua pergunta. Mas se o próprio Grupo Parlamentar aponta críticas à liderança do CDS... Mas veja o seguinte, viu alguma vez a direcção do CDS apontar críticas públicas ao Grupo Parlamentar? Cite-me, por favor, uma referência dessa. Já apontou algumas aqui, já disse que a direcção do Grupo Parlamentar, o Grupo Parlamentar, tem estado aqui e acolá aquém do que podia fazer. Eu não disse isso. Sim, disse que fazia um balanço positivo, ainda assim, também tinha, por exemplo, a propósito de João Almeida, que era também uma autocrítica em relação ao papel... Certo, mas eu não disse o contrário. Eu disse que faça um balanço extremamente positivo da atividade do Grupo Parlamentar como da direcção do partido. O que eu disse foi, se o João Almeida tem essa opinião sobre o estado do CDS, também é um exercício de autocrítica, porque é um dos representantes do partido, pertence ao Grupo Parlamentar, que é um órgão fundamental na afirmação do CDS, que tem uma vida bastante dinâmica com ótima projeção mediática. Foi isso que eu disse relativamente àquilo que o João Almeida disse. Agora, eu discordo da opinião dele. O balanço que eu faço é, acho que o Grupo Parlamentar até está muitíssimo bem, a direcção do partido também tem estado bem, tem havido sinergias e coordenação, portanto eu não subscrevo essa opinião. Não acho que ninguém tenha estado lá quem. Mas diga uma coisa, então porquê que outra deputada do CDS, Cecília Meirelles, neste tal último Conselho Nacional, se sentiu na necessidade de exigir respeito pelo trabalho do Grupo Parlamentar perante as críticas que eram feitas por alguns elementos da sua direcção à atuação deles? O que aconteceu foi, de facto, nos Conselhos Nacionais há uma franqueza própria daquele órgão. Que não há nas entrevistas, não é? Exatamente, é verdade. Nas entrevistas... Portanto, podemos presumir que se calhar a sua opinião sobre o Grupo Parlamentar não é bem aquelas que está a dizer aqui. Não, a minha é. E aliás, o que eu disse aqui foi o que disse no Conselho Nacional. Honra-me seja feita e quem teve acesso à informação que lá foi tratada pode confirmar isto que estou a dizer. Portanto, o que eu disse no Conselho Nacional é exatamente o que estou a dizer aqui. Por exemplo, no caso das opiniões que foram aqui citadas, foram óperas... Mas as pessoas da sua direcção não concordam consigo, não é? Não, não é isso. Aliás, eu acho que essa resposta da Cecília Meirelles nem teve que ver diretamente com atitudes de membros da direcção do partido, mas até de próprios conselheiros nacionais, que são muitos deles militantes de base, dirigentes conselhivos, que decidiram apresentar as suas direcções, quando não consigo dizer quais foram, relativamente... A deputada Cílian Meirelles, que é um dos dirigentes do CDS, defendeu que Cecília Meirelles devia deixar o Parlamento para lhe dar lugar. Exatamente. Propôs isso à deputada Cecília Meirelles. Então está... É porque se calhar acha... Mas é uma crítica. Não, não, claro. Acha que o senhor faria melhor. Acha que faria melhor a Cecília no Parlamento? A questão de eu estar... Mas acha que faria melhor ou não? Eu acho que a questão que deve aqui ser analisada é a seguinte. A deputada Cecília Meirelles fez um conjunto de sugestões e de apelos à direcção do partido para lidar com a ameaça dos partidos emergentes. E que o CDS tinha que se definir e ter uma postura assertiva para estancar quaisquer possibilidades de haver uma transferência eleitoral para esses dois partidos. O que o Romulo Almeida disse foi o seguinte. Bem, para essa crítica nós podíamos ter aqui uma solução, que é colocar o líder do CDS no Parlamento para confrontar diretamente... E concorda com essa solução? O que eu disse foi, perante a proposta do Romulo Almeida, que foi colocar o líder no Parlamento para dar mais visibilidade e para colocar o presidente do CDS a confrontar diretamente o primeiro-ministro e até para criar ali uma parede com os partidos mais à direita, podia ser uma solução encarada como dada uma expressão mediática muito maior ao líder do CDS. Portanto, foi isso que o Romulo Almeida disse. Eu concluí a conversa dizendo que isto não era uma questão que estava em cima da mesa. Portanto, fico claro nessa matéria, porque até sei que o ciclo eleitoral que o CDS tinha pela frente é autárquico, isso é um trabalho de terreno e que ganhava muito mais em ter a liberdade de poder andar pelo país e fortalecer as nossas estruturas e as nossas candidaturas do que estando fechando no Parlamento. Agora, compreenda. Portanto, não concorda com a opinião do Romulo Almeida. Eu acho que ambas as visões têm as suas vantagens, está a perceber o que eu estou a dizer. Repare, eu compreendo a vantagem, e é para este lado que me inclino, como lhe disse, de estar liberto das funções parlamentares para poder ter um trabalho de terreno a fortalecer as nossas estruturas e as nossas candidaturas do caso, porque o próximo ciclo eleitoral são autárquicos. Mas também compreendo o argumento de algumas pessoas que existem no CDS e creem que isto deve ser tratado com a máxima liberdade e frontalidade, porque acham que o CDS ganha nem ter o líder do partido lá, coisa que acontece com todos os outros líderes partidários. E a coisa foi tratada assim. Muito bem. Também para não estarmos sempre na vida eterna do CDS, vamos falar agora então um bocadinho de presidenciais, que houve resultados há pouco tempo. Atribuiu na noite eleitoral alguns louros ao CDS, não muitos louros da vitória de Marcelo Rebelo de Sousa. Mas quando se candidatou há um ano, quando era candidato, disse na altura até numa entrevista ao observador que todos os cenários estavam em aberto, isto depois de Assunção Crista já ter dito e escolhido Marcelo Rebelo de Sousa. O CDS fez esta escolha apenas porque se sentiu pressionado por estar do lado do candidato que ia vencer e tinha um candidato melhor, procurou um candidato melhor. A escolha que o CDS fez foi uma escolha de convicção e o calendário que eu defini desde do Congresso foi rigorosamente o mesmo. Eu sempre disse o seguinte, que o CDS tomaria uma posição sobre as eleições presenciais depois de saber se o incumbente, Marcelo Rebelo de Sousa, era ou não recandidato ao cargo. E mantive este discurso que foi absolutamente coerente e linear desde o início. E logo que Marcelo Rebelo de Sousa anunciou a recandidatura, convoquei os órgãos próprios do partido e tomámos uma deliberação sobre o apoio do CDS, que foi votada com 81% dos votos expressos. Uma maioria esmagadora em Conselho Nacional. E repare, fui eu que resgatei o debate sobre as presenciais no seio do partido. Todas as outras pessoas que pertenciam à liderança da Ação Crista e que depois no Conselho Nacional se mostraram críticas sobre o apoio do CDS a Marcelo Rebelo de Sousa, pertenciam à direcção da Ação Crista, que em janeiro de 2019, no hospital de Braga, PPP que foi extinta, disse que era óbvio que quem apoiava a primeira volta apoiava a segunda e que Marcelo Rebelo de Sousa tinha o apoio do CDS. Portanto, vejam o bizarro disto. O CDS apoiou Marcelo Rebelo de Sousa por uma razão muito simples. Ponto um, é o único candidato que colocava o interesse nacional acima dos interesses partidais. Enquanto usiam a jogo para inflacionar o valor dos seus partidos, o CDS entendeu que este era o caso de escolher um chefe de Estado, pessoa que tem mais perfil para o enquadramento daquelas funções. Segundo, Marcelo Rebelo de Sousa ergueu-se como um pilar moral e afetivo da nação nas suas maiores crises. Um homem desafetos próximo dos portugueses que deu esperança e uniu o país. E terceiro ponto... Ou, nas suas palavras, o homem que quer estar em todo lado, que tem uma relação mais íntima com o quadrante, que não é o seu de origem. O homem providencial e não é dito com um tom propriamente elogioso. São palavras suas. Claro, sim, mas isto só também era. O terceiro ponto era que, de facto, um homem da direita social que se revê ou reconhece nos valores da direita social da igreja, portanto o CDS identifica-se com este programa humanista cristão. E depois é uma pessoa intimamente, um herdeiro da ADE e percebe a necessidade e reforçou várias vezes de construir uma alternativa de ser direta para derrotar o PS no poder do país. Relativamente às críticas, as críticas ao Presidente da República são legítimas no líder partidário. Eu não digo que Marcelo Rebelo de Sousa seja exente de crítica, não sou hipócrita. Aliás, muitas das críticas que lhe fiz publicamente, tive a ocasião, em audiências privadas, de expressar o desagrado do CDS. Agora, se me perguntar assim, apesar das críticas, Marcelo Rebelo de Sousa é a pessoa certa para o exercício daquelas funções? Claro que sim. E acho que o exercício da crítica faz parte das democracias e os Presidentes da República também têm que conviver com ela. Eu apelei a que, de facto, houvesse alguma equidistância na arbitragem do sistema político. Não é bizarro celebrar uma vitória de forma tão entusiasta depois desses problemas todos que apontou ao Presidente? Mas repare numa coisa. Vejam a gravação. A minha intervenção não foi minimamente entusiasta. O que eu disse foi o seguinte. Isto toda a gente percebe. Quer dizer, havia outros que entendiam que o CDS devia apresentar um candidato quando pertencia a uma direcção anterior que já tinha encerrado o tema e que agora vieram dizer que discordavam. E na altura não disseram nada. Rigorosamente nada. E seguiam o caminho mais liberal. Estamos a tentar seguir e está sempre a voltar aos críticos. Não, não, mas é só para não nos dizer depois que só falamos dos críticos. Não, tem razão. Agora o Miguel tem razão, mas agora vou concluir. Pronto, de acordo. Mas já temos só 20 minutos. Vamos avançar. Relativamente a este ponto. Eles queriam seguir um caminho liberal na afirmação do partido. E muitos deles fizeram campanha ativa pelo candidato da iniciativa liberal, que valeu 3,2%. Não falo mais dos críticos. E agora, sobre as presenciais, tinham-me perguntado o que é que eu disse nessa noite. Disse que os objetivos do CDS para essa noite eleitoral tinham sido cumpridos. A vitória foi de Marcelo Rebelo de Sousa, mas sendo o candidato apoiado pelo CDS, o CDS tinha razões para festejar a vitória do candidato que tinha apoiado. No início desta entrevista, falou em duas vitórias, o que se estava a referir aos assessores e às presidenciais. O que eu disse foi que o CDS celebrou a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa nas presidenciais. Não diga-se que a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa pertencia ao CDS. São coisas rigorosamente diferentes. Celebrámos duas vitórias. Nos Azores, uma vitória em listas próprias e nas presidenciais, por o nosso candidato ter ganho nas eleições. E que objetivos é que eu disse que o CDS cumpriu? Em primeiro lugar, uma vitória da direita social, contra as outras afirmações diretas nas quais não nos identificamos. Depois, uma vitória à primeira volta. E a terceira era não dividir os votos da direita, que podia ter sido fatal numa eleição desta natureza. Portanto, foi só isto que eu disse. E disse que o CDS contribuiu para a maioria presencial, e quando tantos falam de sondagens, a última sondagem que saiu dizia que mais de 70% dos eleitores do CDS iam votar em Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, creio que esta evolução no sentido de voto dos eleitores do CDS, dos tais 4% que votaram no CDS nas relativas, foi ótimo. Portanto, quando se quer inflacionar o resultado de outros partidos, os 4% dos eleitores do CDS não davam para dar um grande resultado à Dara Ventura, nem para dar um resultado fantástico que a maioria votou em Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, eu estou absolutamente convicto da escolha que o partido fez. Foi uma escolha em consciência, no único candidato que nós achávamos que tinha condições para fazer um bom resultado. E que, de resto, foi apoiado por todos os ex-presidentes do CDS. Veja o bizarro disto. Agora, diz-se, os presidenciais ou à exceção de outros partidos, a esmagadora maioria do partido, em Conselho Nacional, votou o apoio. O nosso eleitorado votou expressivamente em Marcelo Rebelo de Sousa. Todos os ex-presidentes do CDS apoiaram Marcelo Rebelo de Sousa. E agora, o problema é de Francisco Rodrigo Santos e desta direção, por ter apoiado Marcelo Rebelo de Sousa. Não se esqueça desse elogio que fez às sondagens, porque a seguir vamos falar sobre as sondagens. Mas agora a propósito da pandemia. Ontem, terça-feira, na sua primeira aparição pública, depois da vitória de domingo, Marcelo Rebelo de Sousa disse que está em total união com o primeiro-ministro no combate à pandemia. O CDS, que celebrou de forma tão entusiástica a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa, também está em total união com o primeiro-ministro nas decisões que o governo tem tomado. Ouça, eu não percebo porque é que continuam insistindo a ideia de que foi uma celebração entusiástica e da vitória. Foi realista, foi o que foi. Factual. Mas sente-se confortável que esse seja o primeiro sinal que Marcelo Rebelo de Sousa dê depois de ter sido reeleito? Eu compreendo. Total união com o primeiro-ministro. Vamos lá ver uma coisa. Passa pela cabeça de alguém que os responsáveis dos principais órgãos soberania do país estejam divididos numa altura como aquela que estamos a passar. Com toda a franqueza. Eu sou líder partidário, mas eu acho que a política é aquilo que menos interessa nesta altura. Portanto, o presidente deve apoiar os erros do governo. Se houver erros, deve apoiá-lo. Não, claro que não. E eu acho que não é isso que o presidente da República tem feito. Peço perdão. O presidente da República foi o primeiro a pressionar o decreto do estado de emergência para que o país fechasse. Na questão da saúde, pressionou o governo para haver contratualização com o setor particular e social. Na questão das vacinas, tem alertado tantas vezes para que a operacionalização do plano contemple. Quer as farmácias, quer as freguesias, quer os hospitais particulares. Tem tido uma postura bastante interventiva no que diz respeito, por exemplo, à educação. Eu acho que foi graças à intervenção do presidente da República que se permitiram fechar as escolas, apesar da incidência errática do governo em mantê-las abertas. Eu creio que na questão da pandemia o presidente da República, até inaugurando o plano das reuniões do Infarmed, acho que tem estado sempre bastante vigilante às políticas do governo e tem apelado, com diplomacia em sentido de Estado, a uma boa gestão desta crise pandémica. Quando o presidente da República está unido ao primeiro-ministro, eu não entendo isso como uma união siamesa de toda a gestão que o governo tem feito da pandemia. Entendo sim que nesta altura temos todos que conjugar esforços para que o país ultrapasse esta decisão crítica que estamos a ver. E nenhum português perdoaria que os partidos ou as instituições estivessem divididas quando precisamos salvar vidas e dar a melhor resposta possível e impedir pessoas que vão para o desemprego e que percam as suas carreiras. Eu acho que isto é do mais elementar bom senso. Além da questão sanitária, falou aqui da questão do desemprego, há realmente um problema grave económico. Há vários setores com problemas, nomeadamente um dos que tem sido mais vocal tem sido o da restauração. E em dezembro o senhor foi visitar os representantes dos restaurantes, que estavam em greve de fome. E a dada altura falou do CDS e o chefe Lubomir Stanisides disse-lhe se voltares a falar do partido vou ter que te pedir para saís. E a sua resposta foi está bem, ok. Acha que o líder do CDS tem que ter vergonha de falar em nome do seu partido, seja onde for e seja com quem for? Claro que não. Eu nunca tenho vergonha em falar do nome do meu partido. Mas eu acho que naquela altura se impunha uma palavra de humanidade para pessoas que estavam numa greve de fome há quase uma semana, numa situação altamente estabilizada do ponto de vista psicológico, em sofrimento. E o que eu não quis agravar é a agonia da situação em que estavam, contrariando uma vontade que tinham que a política não fosse trazida no sentido partidário para aquela discussão. Foi só isto. Mas os partidos são um problema? Claro que não são. Porque no final a coisa correu tão mal que até foi convidada a sair. Era uma das representantes do movimento e depois levantou-se, virou-se para trás e disse obrigado. Acha que um líder de um partido deve aceitar este tipo de situação? Eu das duas uma. Repare, eu não fui convidado a sair. A sessão era curta e, de facto, depois dos cortes que foram apresentados nas televisões, parece que aquilo foi quase instantâneo a forma como correu o encontro, mas não foi. Eu tinha duas opções naquela altura. Era contrariar e afrontar pessoas que estavam naquela situação de desespero e de sofrimento, porque não comiam há quase uma semana e estavam em luta pelos seus direitos e pela sua carreira e atividade profissional, ou respeitaram o sofrimento que estavam a passar, daram uma manifestação de humildade e de humanidade e não entrarem em quesilhas num estado tão sensível quanto aquilo que nos estávamos a encontrar. Eu optei naquela altura de ter a humildade e a humanidade de respeitar a vontade daquele conjunto de pessoas, porque eu estava ali no sentido de poder ajudar a solucionar os seus problemas. E creio que o contributo que tive acho que foi positivo, porque depois de eu lá ter estado, todos os outros partidos tomaram a iniciativa. O chefe Lubomir até se viu na necessidade de pedir desculpa pela imagem que tinha projetado no tratamento que teve comigo, porque achou que não correspondeu ao seu sentimento nem à imagem que foi criada. E nesse mesmo dia até aconteceu um encontro com o Fernando Medina e que a greve pôde ter um término. Eu não me arrependo da atitude que tive, porque acho que nestas alturas os políticos têm que engolir o orgulho, descer à realidade das pessoas e ter a coragem de lá estar. Porque eu estive lá, percebe? Outros não estiveram. Eu estive lá com frontalidade, olhos nos olhos, ouvi as críticas, as pessoas estão saturadas da política. A verdade é esta. Eu tenho a certeza que os partidos são fundamentais e são instituições que uma sociedade democrática não pode prescindir, porque sem partidos não há democracia. Agora, compreendo o desgaste das pessoas, a erosão que a política está a sofrer e tive a humildade de ali perceber que não era o caminho partidário para discutir aqueles assuntos e explorar outras vias para as poderes ajudar. Elas estavam numa situação absolutamente agonizante e desesperada, percebe? Eu acho que isto, quer dizer, em vez de ter motivo de crítica e de chacota, também deve ser valorizado, porque pelo menos estive, ouvi, senti e apresentei soluções, não ignorei. Já percebemos o porquê dessa postura passiva. Obrigado. Acabou de explicar. Pedia agora que avançássemos um pouco, falava aí de sondagens há pouco. Há um estudo de opinião na semana passada, publicado pelo Observador e pela TVI, que diz que o CDS estará a perder neste momento qualquer coisa com 23,5% do eleitorado para o Chega. Um valor semelhante à volta disto para o PSD e 11,8% de indecisos. Fieis ao CDS sobram um pouco mais de um terço. Porquê que os eleitores do CDS estão a ir embora? Primeiro ponto. Eu não professo a religião das sondagens. Quero dizer isto de forma aparentória e acho que a história do CDS ensina-nos que somos sempre prejudicados ao nível das intenções de voto quando há estudos de opinião. E eu prefiro... Registe que há pouco citou uma, que era conveniente. Não, mas é um sinal que mesmo estou descrente disso. Para aqueles que acreditam nesta sondagem, tivemos estes dados. Eu quero dizer isto. As sondagens são meros indicadores. Têm de ser interpretados. Não excluo isso. Agora, eu não faço uma análise rigorosa, fidedigna daquilo que é o resultado da sondagem. Nem fina. Portanto, quero dizer isto. Eu tenho sondagem para todos os gostos, na verdade. Eu, em julho, tinha uma sondagem que estava a 4,8% ao CDS no estudo realizado pela Intercampos. Isto é bom ou é um resultado bom? Claro que não é bom. Mas eu prefiro ter mais sondagens e bons resultados eleitorais, como por exemplo aconteceu nos Açores, em sondagens miseráveis e depois tivemos quase 6%, do que ter boas sondagens, como aconteceu no passado, e depois ter fiascos de resultados eleitorais. O CDS sempre foi um partido maltratado pelas sondagens. Isto é evidente. Está a insistir que teve bons resultados nos Açores, mas na realidade perdeu votos. E um dos seus deputados disse que perdemos eleitores, perdemos mandatos e infelizmente tivemos o pior resultado dos últimos 25 anos. Portanto, não foi um bom resultado nos Açores, não é? Eu acho que foi um bom resultado pelo que lhe disse há bocadinho. Porque acho que mesmo relativamente às relativas do ano anterior conseguimos crescer. E porque os votos do PSD e do Chega lhe permitiram chegar ao governo. É por isso, não é? Não, não é isso, Miguel. Mas porque é que é do PSD e do Chega? Quer dizer, o Chega... Porque vocês perderam votos e eles ganharam. É simples. E a iniciativa liberal também. Mas o CDS foi o terceiro partido mais votado. Quer dizer, pode-se dizer que o Chega conseguiu ver o bazar no governo por causa dos votos do PSD e do CDS. Quer dizer, não ao contrário. Quer dizer, o Chega não é que o elemento que realiza esta possibilidade da ADE. Não, o Chega foi o partido menos votado do PSD e do CDS. Portanto, ficou atrás destes dois partidos. Claro que o resultado não foi brilhante. Eu tenho consciência disso. Mas foi um bom resultado. Não, não. Pronto. Certo. Foi um bom resultado eleitoral. Porque permitiu-nos governar, consolidar o estatuto de terceira força política num contexto que é difícil à direita. Sobre as sondagens, é como eu lhe digo, eu quero contrariar estas tendências de sondagens. Quero poder afirmar o CDS e também dizer-lhe outra coisa. É afirmar um posicionamento claro do CDS, mas que não ceda à tentação de aceitar discursos que são contrários à sua própria identidade. Mas reconhecer... Por exemplo, o Chega teve... Falou no caso, o Chega teve 500 mil votos. Agora, o André Ventura, que não é o Chega, porque eu acho que estes resultados, não têm leitura em legislativas, como já aconteceu muitas vezes na nossa história. Se fosse por isso o CDS, a fronteira jornal teve 49% e com o Basílio Horta 14%, e depois teve 5% e 4% respectivamente. O número acompanhado pelo PSD. Sim, exatamente. Mas o Basílio Horta não foi na altura. Aí teve 14%, depois o CDS teve acho que 5% nas legislativas. Mas para dizer o seguinte, eu não acho que estes 500 mil votos que o André Ventura teve sejam, todos eles, votos de pessoas completamente lunáticas, fascistas ou extremistas. Há gente que... O Chega é fascista? Não. Eu estou a dizer que os eleitores do Chega... Não, não é. Claro que não é. Eu quero dizer isto, que estas pessoas não são, mas estão desconfiadas e estão descontentes com a atuação do próprio sistema político. Não lhes oferece respostas. E o que é que acontece? Quando não há respostas para os problemas da segurança, da precariedade, da coesão territorial, da reforma do nosso sistema político, do rigor na aplicação dos dinheiros públicos, na reparação do elevador social e no valor do mérito, o que é que acontece? Os únicos que tratam aqueles problemas, às vezes até de forma insidiosa, dizendo umas atuardas que ninguém concorda, são os que têm um monopólio da representação daquele eleitorado, que ficou sem voz. O que é que eu proponho para o CDS? É que consiga ter soluções razoáveis para contrabalançar as únicas propostas radicais ou extremistas de outros partidos. E assim que consiga cativar aquele eleitorado porque diz que nós estamos aqui, compreendemos os vossos asséis e as necessidades e conseguimos apresentar respostas. Porque é que é esse o único caminho. Agora, não é desviar-nos desta rota de institucionalismo, de moderação, de uma direta social, democrata-cristã, que eu creio que é aquilo que o CDS pode ser. Uma rota que levou 0,3% numa sondagem, que é uma coisa nunca vista, apesar do CDS noutras alturas. Mas noutras estamos com quatro, percebe? Quer dizer, eu sei que as sondagens, de facto, são um indicador, e eu creio que talvez seja por isso que há esta precipitação e essa estaria toda à volta do CDS. Mas eu sinto isso que é. As sondagens também não podem ser deslidas, nem ter uma interpretação desproporcional face ao valor relativo que têm. Porque há sondagens de zero, já tivemos zero, agora temos 0.8, 0, 1, 2, 3 e 4%. Seja como for. Acabou por marcar o tema, acabou por marcar a campanha presidencial, a questão de um futuro governo de direita, uma aliança PSD, CDS, chega, iniciativa liberal, enfim. Marcelo Rebelo de Sousa disse que só daria posse a esse governo, um governo dessa natureza, com acordo escrito entre os vários partidos. Aceitaria pôr a sua assinatura ao lado de André Ventura? Olha, o que eu lhe posso dizer sobre isso é que eu, neste momento, estou empenhado em dar músculo ao CDS, em fazer o CDS crescer. Sim ou não? É daquelas perguntas de sim ou não. Admite pôr a sua assinatura. É uma pergunta tão simples. Pois é, é uma pergunta simples. E estamos já perto do fim. A pergunta é simples, mas eu creio que nós precipitarmos, às vezes, a abordagem a estas questões pode também comprometer a própria posição do CDS e o valor e o peso que quer ter. Se eu admitir essa possibilidade, significava dizer que o CDS está realmente derrotado e que está a oferecer para outros partidos um peso que já teve no passado e só por si que o PSD conseguiu estabelecer alianças. Tem dito em várias entrevistas que a probabilidade de entendimentos com o Chega é nula. Isso é uma posição de princípio em relação a qualquer acordo com o Chega. O que nós estamos a perguntar é se por aí ou não a sua assinatura ao lado da assinatura da André Ventura. Mas eu estou a dizer, eu estou empenhado para que o CDS... Nas autárquias não vamos ter acordos nenhum com o Chega é nula. Eu fui o único líder a partir da área desta que eu disse. Não vamos ter entendimentos rigorosamente nenhum. Nas relativas será outra conversa. Nas relativas temos que falar. Eu até lá quero que o CDS por si só, com o PSD, tenha a capacidade de construir essa alternativa de poder. e é por isso que vou trabalhar. Muito bem. Porquê que há tanta gente que foi do CDS e agora está a optar por André Ventura ou pelo Chega? Só para sintetizar um pouco, temos o caso da Belmato Santos, que foi da sua direção, que disse que era o verdadeiro democrata cristão nesta eleição. E depois, por exemplo, temos outro caso de Pedro Borges Lemos, que de facto não é seu apoiante à primeira hora, mas desistiu a favor da sua moção no Congresso do CDS e até já tem uma pasta no Chega. Portanto, não só saiu como até já tem uma pasta no Chega. Porquê que estas pessoas estão a sair do CDS para o Chega? Olha, enfim, o CDS era o partido mais à direita do nosso sistema constitucional. Isso fazia com que muitas pessoas se inscrevessem no CDS porque não tinham outra alternativa política à direita do próprio CDS. Portanto, se me pergunta se, em alguns casos, ou até vejo como positivo a saída de algumas pessoas para o Chega, vejo. O que está a falar da Belmato Santos é que foi um importante apoio para si. Não, mas deixe-me dizer, estou a falar agora nos genéricos. Já vou ao caso concreto, se quiser. Temos a pouco tempo. Porque a Belmato Santos continua no CDS. Sim. Atenção. Mas fez elogios rasgadíssimos a André Ventura. Pois é isso. Eu gostaria de dizer, em termos genéricos, portanto, tornar o CDS um partido mais habitável, mais respirável e que contraia alguns fanatismos, se isso levaram algumas pessoas a perceber que o CDS não é o seu espaço, eu não vejo inconveniente nenhum nisso. Porque o CDS nunca quis ser uma representação idêntica àquilo que o Chega é hoje em dia na política portuguesa. Ponto um. Depois, quanto a Belmato Santos. A Belmato Santos foi alguém que eu instei a que saísse da direcção do partido. Portanto, eu queria que responda à sua pergunta. Mas no Congresso, quando precisou dos votos dele, até apareceram abraçados à frente dos jornalistas. É verdade isso. Na medida em que, quando a Belmato Santos renunciou à sua moção para apoiar a minha, que fez questão de me dar um cumprimento. Também é certo que, depois disso, foram tornadas públicas declarações, expressões do pensamento da Belmato Santos, que eu desconhecia e que a nossa direcção ignorava. Numa fase inicial defendeu-o. O que eu disse foi que, perante aquilo que estava a ser tornado público, a direcção do partido iria reunir. E foi isso que aconteceu, porque estávamos na primeira semana do mandato. Eu, na primeira semana do mandato, fui logo bombardeado com esta torrente de publicações da Belmato Santos que desconhecia por completo. E a nossa primeira pressão foi, vamos reunir os órgãos próprios do partido, a comissão executiva, e vamos analisar o conteúdo daquilo que foi dito. E assim fizemos. Não ia dar uma cabeça de bandeja do membro da executiva sem conseguir apurar a realidade e o contexto em que essas declarações foram feitas. Na altura disse que a direcção do CDS se distanciava do rótulo ignóbil que lhe estavam a querer colar. Exatamente. Houve rótulos que lhe colocaram que, de facto, eu acho que não lhe assentam. Atenção. Não lhe assentou de todo. E, naquela altura, a nossa direcção, perante as críticas que foram logo trazidas a lume no imediato, o que disse foi, vamos reunir a comissão executiva, afastamos todos aqueles que os rótulos que estavam a querer colocar na altura, porque não nos revíamos naquele tipo de crítica, ou da dejetivação, para também não poluir o ambiente da direcção do partido, e reunimos. E depois aí foi o apelo que fiz, de facto, a que eu tivesse... Avançando muito rapidamente, estamos mesmo a chegar ao fim da nossa entrevista autárquicas, em particular a Câmara Municipal de Lisboa. Supostamente, segundo notícias nunca desmentidas pela direcção do CDS, este mês iria falar com Assunção Cristas sobre a hipótese de uma eventual candidatura a Lisboa, nomeadamente para perceber a disponibilidade da ex-líder do CDS. Já falaram? E se não falaram, quando é que vão falar? Porquê que esta conversa está a demorar tanto tempo? E se Assunção Cristas é ou não a melhor opção para Lisboa? Como sabe, eu disse que queria ouvir um conjunto de personalidades do partido, inclusivamente dos ex-presidentes, nesta nova vida do partido que se inicia no ano 2021. Qual é o foco das eleições autárquicas? Eu queria perguntar a cada uma das pessoas com quem falarei qual é a sua disponibilidade para ajudar o CDS. Fiz esse apelo à ex-presidente da Assunção Cristas, que me respondeu inicialmente que me indicaria uma data para termos esse encontro já no início do ano, mas depois voltou a refletir e entendeu que não era o momento certo, porque estávamos em plena pandemia e existiam umas eleições presenciais. Portanto, agora que acabaram as eleições presenciais, eu tornarei ao contacto com a Assunção Cristas, coisa que já aconteceu sucessiva vez no passado, para perceber qual é a sua disponibilidade e mantendo aquilo que sempre disse. Acho que a Assunção Cristas, a par de outras possibilidades dentro do partido, daria uma boa candidata à Câmara Municipal de Lisboa, seja em listas próprias do CDS, seja em listas de coligação com o PSD. E no caso de coligação, presumo que seja a opção que defenda, uma coligação com o PSD na Câmara de Lisboa, Assunção Cristas seria a cabeça da lista dessa coligação? Isto não depende apenas da vontade do CDS. Mas está disposto a abdicar desse lugar de número um nessa lista, nessa coligação? Eventual coligação. Mas quem é que estaria disposto a abdicar do lugar? O CDS. O que é fundamental para mim é a direita conseguir fazer uma plataforma que derrote o PS e o Fernando Medina. E isso obriga a que eu e o Rui Rio tenhamos um diálogo estruturado para chegar à melhor solução possível. E eu vou querer atingir essa melhor solução possível. Portanto, é tão simples quanto isto. Mesmo que o CDS, sendo o partido dos dois o que teve mais votos nas últimas autárquicas, mesmo que o CDS não indique o número um? Sim. Mesmo que essa possibilidade possa vir a acontecer. Sendo certo que eu acho que o CDS, nessa conversação com o PSD, tem alguns nomes fortes que poderia apresentar, como é o caso de Assunção Cristas. Agora, para quem parte para uma negociação destas, tem que estar com o espírito aberto e colocar todas as cartas em cima da mesa com total lealdade e cooperação. No Porto está disposto a apoiar novamente Rui Moreira. Agora, há um dado novo que é erguido num processo no qual é suspeito de prevaricação. Isso influencia de alguma forma o apoio do CDS? Não, de maneira nenhuma. Nós mantenemos total confiança na presidência de Rui Moreira. Temos a certeza que ele se tornou de umas figuras mais emblemáticas do nosso país do ponto de vista autárquico. É o rosto de uma marca de qualidade, desenvolvimento, cosmopolitismo e cultura da cidade do Porto. Tem feito um trabalho do ponto de vista ético, de transparência, que num bom ponto de vista é absolutamente irrepreensível e, por essa razão, não temos quaisquer reservas em apoiar Rui Moreira e em fazer um juízo de fé sobre a sua integridade, a sua competência e a sua idoneidade no exercício das suas funções. Isso não é uma desconfiança sobre o Ministério Público? Não, claro que não. Isso é que faça o seu trabalho e não comente casos judiciais. Mas o facto de ser erguido não é um impedimento para o CDS apoiar num outro candidato, mesmo na outra zona do país. Não, no caso do Porto não é. Nesse caso concreto é o único que eu posso avaliar. Aí não é. Mas qual é a regra do CDS? Se houver um candidato que é erguido num processo que tem a ver… Sim, mas, ó Miguel, nós te acreditamos… Só para perceber qual é a vossa regra. A vossa regra é de que isso não é impeditivo, não é? Sim. No caso do Porto conhecemos a postura de Rui Moreira, trabalhamos com ele há oito anos e podemos atestar da sua integridade e da sua idoneidade. Em todos os outros casos, eu acho que há um princípio sempre da presunção de inocência. Claro. E nós respeitamos esse princípio. A menos que tenhamos indícios absolutamente claros que nos permitam formar uma convicção de que a pessoa é culpada ou não. Mas isto dependerá sempre de uma avaliação caso a caso. Chegou a ser discutida ou avançada a hipótese de que o PSD poderia fazer depender um acordo global de uma eventual cedência do CDS no Porto. Ou seja, o CDS teria de deixar de apoiar Rui Moreira. Esse apoio é irrevogável. Esse apoio do CDS… Essa questão nunca me foi colocada pelo PSD… Sim, mas como foi um rumor, eu gostava de perceber exatamente a posição do CDS. É irrevogável o apoio ao Rui Moreira? O apoio ao Rui Moreira resulta, em primeiro lugar, do apoio das nossas estruturas locais à candidatura do Rui Moreira e, de resto, também de uma subscrição nacional feita desse mesmo apoio a nível local. Portanto, esse assunto está absolutamente normal. E o senhor admite candidatar-se a quê nestas autárquicas? Tem apelado a que figuras do CDS vão a jogo? Sim. O senhor admite candidatar-se a quê? Eu admito candidatar-me onde sentir que posso ter uma mais-valia para o partido. Agora, temos consciência de uma coisa. Eu sempre o disse de forma muito categórica. Eu não acredito em omnipresidentes, que são candidatos a tudo. Ou são candidatos às autárquicas, pois querem ser candidatos a primeiro-ministro, querem construir uma alternativa no país, mas depois estão interessados em derrubar o socialismo a nível local. Quer dizer, esta confusão baralha também os eleitores. Mas qual é o nível autárquico que admite candidatar-se? Assembleia de freguesia, junta de freguesia, Assembleia Municipal, Câmara Municipal? Eu acho que um presidente do partido não deve ser candidato a uma Câmara Municipal. Não acho que deve ser. Não é esse o seu perfil. Não é esse o fito que tem. Eu acho que o meu papel é procurar liderar uma opção direita ao governo socialista. E o CDS não é um partido unipessoal. Tem outras figuras, outros protagonistas de qualidade e de graveira que podem assumir estes desafios. Na altura em que o CDS está rodeado das dificuldades que apontou, o seu contributo vai ser uma Assembleia Municipal. Não acha que é pouco? Não, por essa mesma razão. Eu acho que o CDS não é só o seu presidente. E acho que a maior parte dos eleitores não espera de um presidente do partido que seja candidato a uma Câmara Municipal, porque senão seria um líder concedido, um líder distrital. O líder nacional tem uma emergência de todo o território. Acantonar-se apenas num Conselho coloca muitas vezes divisões para o resto do país e centra a atividade política do líder numa circunscrição que é muito mais pequena e redutora do que aquela que deve ser um trabalho de âmbito nacional. É sobre isto que eu penso, até pela questão da dignificação das próprias funções do presidente do partido, que eu acho que não tem essa natureza. Última pergunta. Mesmo que acabar, disse hoje, também numa entrevista que foi publicada hoje na agência Lusa, que não pretende apresentar nenhuma moção de censura ao governo. Podemos concluir que, se depender de si, António Costa cumpre o mandato todo? Não. O que eu disse foi que durante este pico da crise pandémica que estamos a atravessar, não me passa pela cabeça apresentar uma moção de censura ao governo. Porque era gerar mais instabilidade política num contexto em que o país tem que estar unido, mas com uma crítica construtiva da parte da oposição, para enfrentarmos de forma radical esta crise pandémica. Eu não me vou inibir de criticar agora. Apresentar moções de censura ao governo numa altura como esta que o país está atravessando... Ah, então poderá ser, depois da crise passar, eventualmente pode ser uma possibilidade. É isso? Exatamente. É uma possibilidade constitucional que está consagrada na nossa lei fundamental, no Regimento da Assembleia da República. Eu não abdico dessas prorrogativas democráticas. Agora, eu acho que nesta altura faz muito mais sentido criticar o governo por esta gestão errática, parece um barco à deriva numa tempestade, nesta pandemia, e obrigá-lo a tomar medidas como o CDS vem apelando. Uma via verde para dar consultas, exames e cirurgias nos hospitais sociais e particulares, pagos pelo Estado, para que não haja portuguesa morrer à porta do SNS. Aumentar a nossa capacidade de estágio para identificar todos os contactos e interromper as cadeias de transmissão, também através das equipas de rastreadores que o governo já prometeu e não fez. Incluir os mais idosos na primeira fase do plano de vacinação. O CDS está a falar disto há um mês. Finalmente, parece que a Ministra o vai fazer. Permitir que neste estado de emergência, sob a proposta do CDS que fizemos ao Sr. Presidente da República, seja permitido um ensino à distância, para que os alunos não vejam interrompidas as suas aprendizagens, e que não seja por culpa da impreparação do governo que prometeu um computador a cada aluno. Aqueles que estão preparados não possam prosseguir as suas aulas e não sejam prejudicados por isto. Crianças que querem continuar a aprender, como é o caso do ensino particular e cooperativo. E também, logo agora, por exemplo, o encerramento de fronteiras, que acho que foi das primeiras medidas que tomamos na primeira vaga e que eu acho que agora se exige, até está a ser discutido a nível europeu, e Portugal tem considerado essa possibilidade, nomeadamente quando acontecem novas variantes e estirpes, que permitem a circulação de pessoas, podem afetar e descontrolar muito mais a pandemia. Por exemplo, o plano de vacinação, entendemos que devem ser administradas vacinas para aumentar a celeridade do processo nas farmácias, nos hospitais particulares. Só uma última pergunta. Quem é que deve ser vacinado da classe política e de dirigentes políticos? Eu acho que, na minha opinião, só deviam ser vacinados o primeiro-ministro, o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República, no máximo. Só? Só. Eu não compreendo. Eu acho até um mau exemplo e um insulto. Colocar os políticos como prioritários, todos os órgãos de soberania, as pessoas têm noção do que são todos os órgãos de soberania? Vá desde as autoridades locais, os seus funcionários, freguesias, câmaras, Assembleia da República, Presidência da República, que são milhares e milhares de pessoas. Portanto, colocar toda essa gente à frente dos nossos idosos, à frente dos profissionais de saúde, das Forças de Segurança e de todos os grupos de risco que ainda não foram vacinados, eu acho que isto é uma imoralidade e eu não posso pactar com isso. Por isso é que há 15 dias atrás, a sair do Infarmed, se eu fosse contemplado, eu daria certamente a minha vacina, por exemplo, a um idoso com mais de 80 anos que ainda não foram vacinados, que agora podem arriscar-se a ter um deputado, por exemplo, com 20 e poucos anos, a ser vacinado à sua frente. Mas alguém compreende isto. Eu acho um absurdo. Obrigado, Rodrigo dos Santos. Muito obrigado por ter vindo a este subscuta especial. Nós voltamos em breve. Até já.